É, eu, assim, eu faço das minhas palavras a do CH, né, porque o jogo foi muito fácil de comentar hoje. No primeiro tempo o Guarani dominou, criou inúmeras oportunidades, esbarrou na competência do goleiro Juan Carneiro, e no segundo tempo, né, Edu, se ele trocou o meião, trocou o calção, a roupa, pode guardar pro próximo jogo, porque ele nem usou, né, o Guarani não fez absolutamente nada no segundo tempo. E aí, é por isso que eu digo, né, a competência do treinador, eu dizia isso antes de começar a partida, olha, o Vaguinho Dias é um cara muito competente, né, tá crescendo na profissão, é um cara que já tá aí a longa data, mas é um cara que começou a fazer bons trabalhos, as últimas passagens do Vaguinho Dias nas equipes é muito boa, muito competente, e aí o que acontece, vai pro vestiário, o Guarani jogando muito bem, né, merecendo inclusive o resultado positivo, e o Vaguinho Dias percebendo isso, o que fez? Opa, peraí, vamos adiantar as linhas aqui, vamos dificultar a saída de bola do Guarani, vamos neutralizar as jogadas de meio de campo, vamos marcar o Lucão do Break, que é o homem que vem ali pro pivô, que segura a bola, espera o time do Guarani sair, vamos adiantar, que nós vamos pegar o Guarani de surpresa. E o Daniel Paulista, por isso que eu digo, né, Edu, tem que ter estratégia, cara, pô, será que o Daniel Paulista não percebeu, logo com cinco minutos de jogo, no segundo tempo, que o Brusque iria, tava em cima, tava marcando, será que não tinha uma estratégia definida, pra que pudesse mudar, né, o estilo de jogo, o jeito de jogar, pra tentar surpreender? Não, manteve o mesmo jeito, e o Brusque, inteligentemente, com o Vaguinho Dias, que é um cara muito competente, adiantou a marcação, né, e foi num lance, que se ele tem a linha média, não acontece absolutamente nada, concorda, Edu, porque o Leandro Castanho erra numa marcação de pressão, ele poderia ter dado um chutão lá na frente, mas aí é a modernidade, né, não, tem que sair jogando, não dá chutão, não dá chutão, que é time que dá chutão, perde jogo, aí, se o Leandro Castanho tivesse dado um bago, um chutão lá na frente, o jogo poderia ter terminado 0x0, o Guarani traria um ponto pra Campinas importantíssimo, não, jogador não dá chutão, zagueiro não dá chutão, tá aí, ó, é por isso que eu defendo muito o zagueiro raiz, eu defendo muito aquele negócio de que você tá sendo pressionado, meu amigo, joga lá em cima, sai o time, põe o Lucão do break lá, é a característica do cara, meu, pra brigar, pra disputar, pra segurar essa bola, aí você adianta o time, acabou o problema, né, e o Guarani realmente errou numa saída de bola ali, o Luciano, o Leandro Castanho deu mostras de que realmente tá muito fora de forma, sem ritmo, né, fora de forma, teve uma hora que ele foi numa cobertura, que ele perdeu uma bola na frente, poxa vida, acho que tiveram que ligar lá pra chamar o Uber, pra ele voltar de Uber, porque poxa vida, o cara sai, perde a bola, o retorno dele, eu só não me engano, eu acho que foi o Júlio César, eu não me recordo agora o lance, Edu, mas o Júlio César tava atrás dele, conseguiu ultrapassar o Leandro, e chegar lá pra dar o combate, e ele ainda voltando, então tá muito mal, né, não teria colocado também, a gente não sabe, a gente não acompanha treinamento, mas pô, Daniel, você tá todo dia lá, meu amigo, tá todo dia acompanhando, será que o pessoal da fisiologia não falou, ó, ou deixa ele no banco aí, deixa a hora que tiver ganhando, faltando uns cinco minutinhos, coloca o Leandro lá pra fechar com três zagueiros, tira um dos atacantes, bota mais um zagueiro, pô, voa um pouco mais lá, pra gente não tomar gol, mas não pra colocar, pra decidir o jogo, né, pra uma estratégia diferente, então errou o Daniel Paulista nas substituições, o Guarani realmente cansou no segundo tempo, e o Brusque, com toda a sua competência, com toda a competência do seu treinador, Edu Pinheiro, ouvintes da Rádio Bandeirantes, mereceu a vitória de hoje diante de um Guarani que fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo naufragou.